Você sempre dá um jeito Uh, 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 que me prende a seu redor Nem ama nem sai de cima, nem rema nem sai do barco Me deixa esperando na esquina, me faz de gato e sapato Depois sempre dá um jeito Uh, 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 que me prende a seu redor 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 Já não suporto mais Esse tormento E pouco importa dizer, dessa vez é pra sempre Nosso amor não tem mais solução Que você vem e faz de um jeito Uh, 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 que me prende a seu redor Mas você vem e faz de um jeito Uh, 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 que me prende a seu redor Uh, 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 que me prende a sua redor Obrigado.